Olá pessoal, então para continuar com nossa disciplina, a gente vai continuar falando sobre a transformada de Laplace e sobre todos os benefícios que ela traz para a gente na hora de tentar solucionar equações diferenciais com condições iniciais. Mas para poder usar todos estes benefícios, a gente primeiro precisa se perguntar quando é que eu posso calcular a transformada de Laplace. Então, por essa razão, primeiro vamos falar sobre a existência e unicidade da transformada de Laplace. Vamos tentar responder quando a transformada existe e se temos unicidade da transformada de Laplace. Como primeiro passo, nós transformamos algumas funções, essas funções a gente considerou como básicas e realmente elas vão constituir um grupo de funções que vão servir demais para poder fazer cálculos posteriormente. Mas então a pergunta, será que sempre podemos calcular essa transformada de Laplace? Será que sempre podemos calcular essa integral? Porque lembrem que para poder usar a transformada de Laplace, essa integral é uma integral imprópria e a gente precisa que essa integral tenha uma convergência. Mas será que isso sempre é possível? Será que sempre podemos calcular essa transformada de Laplace? Será que sempre existe essa transformada de Laplace? Então, o que a gente irá responder é que em certas condições sim, mas para isso a gente vai usar algumas definições preliminares. Sendo assim, então, dada uma função, diremos que ela é excepcionalmente contínua ou contínua por partes, num conjunto T, o qual faz referência a seu domínio, se ele é contínuo em quase todo ponto nesse domínio. Então vamos explicar o que exatamente é de ser isso. Esta função tem uma estreita relação com aquela função que a gente trabalhou em cálculo 1, que era uma função definida por partes, sendo que esta é um pouquinho mais restrita. Ela vai ter mais alguma condição, além da que a gente tinha lá em cálculo 1. O que quer dizer esta afirmação, quase todo ponto? O que quer dizer é que a função nos pontos onde ela não é contínua, então é uma quantidade finita de pontos, ou se são infinitos, essa quantidade infinita deve ser, no máximo, uma quantidade parecida aos números naturais, que a gente falava que era enumerável. Então, ela pode sim ter uma quantidade infinita de pontos, nos quais ela não é contínua, mas essa quantidade infinita de pontos a gente consegue enumerá-los, a gente consegue contar quais são esses pontos onde ela não é contínua. Isso quer dizer que não pode ter um intervalo, por exemplo, de descontinuidade. Agora, por outro lado também, a segunda condição vai ser que nesses pontos onde ela é descontínua, os limites laterais são finitos. Isso é exatamente o que me separa esta definição, daquela definição de cálculo 1. Vamos fazer uma ideia gráfica para ter uma noção disso. Então, o que é o que diferencia aquela função de cálculo 1 de ser uma função definida por partes a uma função seccionalmente contínua? É que lá, por exemplo, poderíamos ter uma função definida em um intervalo e, pelo outro lado, poderia ter uma função deste tipo, onde observem, neste caso, o limite pela direita neste ponto a seria menos infinito. Então, esta é uma função definida por partes, mas esta função, pela definição de seccionalmente contínua, não seria uma função contínua por partes ou seccionalmente contínua. Por quê? Porque os limites laterais também devem ser finitos. Então, basicamente, o que seria uma função seccionalmente contínua? É uma função que realmente é contínua por pedacinhos, onde são funções que eu consigo observar um início e um fim. São pedaços mesmo de funções. Poderia ter uma função daqui até aqui, depois outra função daqui até aqui, depois outra função daqui até aqui e por aí vai. Então, na verdade, uma função seccionalmente contínua ou contínua por partes é a função mais simples do que seria uma função definida por partes. Agora, já tendo uma definição formal do que seria uma função seccionalmente contínua, vamos a proceder com nossa segunda definição que ajudará o entendimento da existência da transformação de Laplace. Esta segunda definição fala sobre quando uma função é de ordem exponencial. Dissemos que uma função é de ordem exponencial se ela satisfaz que seu valor absoluto é menor ou igual que uma constante vezes uma exponencial. O que quer dizer isso? O que me diz é que se a gente pensa em termos positivos, por exemplo, já que estamos colocando valor absoluto, ela no máximo pode crescer tão rápido como uma exponencial, o que implica que se eu calcular o limite com esta exponencial, se isto se satisfaz, o que deve acontecer para que isto seja zero, ou seja, ela no máximo cresça igual a esta exponencial, ou seja, que este limite sempre é zero para qualquer esse que seja maior que esse z. Basicamente, no fundo, o que está me falando é que ela é ordem exponencial e, repito, se a função não cresce mais rápido que uma exponencial, ou seja, a função no máximo tem um crescimento exponencial. Então, temos duas definições. Acabamos de falar quando uma função é seccionalmente contínua e quando ela é de ordem exponencial. Misturando estes dois ingredientes, a gente consegue encontrar um teorema de existência. Se a função é seccionalmente contínua e de ordem exponencial, então vamos falar que a transformada de Laplace existe para qualquer número s maior que sec. Lembremos, este s vai ser uma constante determinada a partir deste c. E este c quem é? É aquele que me diz que tão rápido está crescendo esta função f, que por hipóteses é de ordem exponencial. Então, basicamente, tendo estes dois ingredientes, a gente consegue garantir que a transformada de Laplace existe. E se a gente parar para pensar, lá quando a gente for calcular nossas primeiras funções básicas, a gente, lá do cálculo 1, sabe que os polinômios crescem muito mais lento que as exponenciais. E as funções trigonométricas são funções limitadas. Então, elas são seccionalmente contínuas porque já são contínuas e também, então, são de ordem exponencial. Por essa razão, a gente conseguiu encontrar uma transformada de Laplace e a gente conseguiu obter certas informações que vão ser úteis para a gente depois. E com isto, a gente obtém uma coisa muito, muito importante. Por quê? Porque a gente agora, tranquilamente, pode determinar quando podemos calcular essa transformada de Laplace. Por isso, vamos ter algumas observações. A primeira é que temos existência. E isso é super importante. E sempre que a gente tem existência, então, a gente tem que se perguntar se também temos unicidade. Se a gente tiver unicidade, seria o melhor que poderia acontecer. Então, nossa pergunta seria, será que duas funções diferentes podem ter a mesma transformada de Laplace? A resposta é que sim. Então, isso já me diria que não temos unicidade. Mas, não temos unicidade de fato. Mas, temos uma quase unicidade. Por quê? Porque, basicamente, as funções que têm a mesma transformada de Laplace são basicamente as mesmas. Então, isso é importante. Vamos ter um tipo de unicidade para a transformada de Laplace. Ou seja, não vamos ter, de fato, uma unicidade. Mas, mesmo assim, se eu conseguir encontrar uma transformada de Laplace em alguma função, todas as que sejam quase iguais a ela vão ter a mesma transformada de Laplace. E isso vai ser muito útil porque, lembre, nosso objetivo é transformar, ir para um lugar onde podemos fazer cálculos um pouco mais simples, encontrar uma solução lá e tentar voltar, como não teríamos unicidade, quando a gente volte, não voltaria exatamente no mesmo local. Mas, sabendo que, basicamente, as funções que possuem a mesma transformada de Laplace são quase iguais, então, a gente quase que teria solucionado esse problema. A gente, de fato, estaria encontrando a solução que está procurando e poderemos terminar nosso objetivo. Então, vamos falar sobre a unicidade da transformada. O que a gente acabou de falar é que, cada vez que a gente calcula uma transformada de Laplace, as funções seccionalmente contínuas possuem uma relação um a um com essa transformada de Laplace. E a unicidade é considerada em que sentido? Que se eu tenho duas funções que possuem a mesma transformada de Laplace, então, basicamente, elas são iguais. Ou seja, realmente tem que ser a mesma função para qualquer tempo, com a possível excepção de uma quantidade numerável de pontos. Ou seja, o que quer dizer é que, se a gente está falando de uma função, elas são iguais. Então, no fundo, o que é o que temos? O que a gente vai falar é que duas funções têm a mesma transformada de Laplace, então, realmente, são a mesma. Qual é a única diferença entre elas duas? É que alguma das duas tem menos pontos que a outra. E essa quantidade de pontos que estão faltando em uma, não pode ser um intervalo. São pontinhos isolados, pontinhos enumeráveis, que eu consigo espalhar sobre a função. Mas, se eu colocar uma função em cima da outra, elas vão caçar exatamente igual. Então, estamos tomando quase que a mesma função, só que alguma tem que ter algum faltante de pontos. Vamos a ter uma ideia gráfica. Vamos a pegar aqui uma função qualquer e vamos a chamar que esta vai ser minha f1 de t. Vamos a falar que f de s vai ser exatamente a transformada de Laplace de f1 de t em s. E agora, vamos a falar que f2 de t é exatamente esta mesma função. Observem que é a mesma função que f de 1, a única diferença é que agora estão faltando três pontinhos. Então, se a gente falar que esta é a transformada de Laplace da função f de 1, também a gente consegue garantir que a transformada de Laplace de f de 2 de t em s vai ser também esta função efeção de s. Isso por quê? Porque lembrem que a transformada de Laplace está definida por meio de uma integral. E a integral sobre estes pontos, se os pontos são finitos ou pelo menos em uma quantidade inumerável, a gente sabe que estes pontos não vão atrapalhar no cálculo da integral. Aliás, se a gente fala que a função é positiva, como neste caso, então a gente está calculando, na verdade, uma área. E a área sobre estas linhas que estão aqui, sobre estes pontos que estão aqui, elas não vão mudar o resultado da integral. Esta é a razão pela qual a transformada de Laplace se mantém para as duas funções, mesmo que estas duas funções não sejam iguais. Estas funções são diferentes. Mas tudo bem, são diferentes porque estão faltando alguns pontinhos, repito. Mas no fundo, no fundo, elas são iguais com a possível excepção daqueles pontos onde a segunda função, que neste caso é efeito 2, não estaria definida. Então, com isso, a gente já consegue determinar quando podemos calcular uma transformada de Laplace, quando temos existência, e, por fortuna, uma notícia boa é que a gente tem um certo tipo de unicidade. Então, pessoal, bons estudos!